Bom dia pessoal do meu canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, ao nosso vídeo, em nosso canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina Bomachá, hoje estou aqui no pesqueiro Shanzan, na cidade de Igaratá, gente o lugar aqui é lindo demais! Meu nome é Cristina Bomachá, não deixe de se inscrever em meu canal, deem o like, ativar o sino das notificações Aqui tem tirolesa, aqui tem também arborismo e muitos brinquedos infláveis para criança a partir de 6, 7 anos de idade A entrada é gratuita para criança de 0 a 6 anos e de 7 a 12 paga meia entrada O valor, se eu não me engano, é R$ 25,00 Meu nome é Cristina Bomachá, um forte abraço a todos!